Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo. Estou aqui com a minha pequena collection de miniaturas Jurassic World. Ou melhor, Jurassic Park. Bom galera, como vocês podem ver, a gente tem aqui alguns carros clássicos do cinema. Os carros que fizeram parte dos primeiros filmes. Na verdade, do primeiro filme, Jurassic Park. E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês alguns matchbox que eu tenho na collection. E galera, tem dois veículos que ainda falta para a gente ter aqui na coleção. São dois carros que são difíceis de encontrar. Até hoje eu não consegui encontrar esses carros. Mas eu pretendo ter esses outros dois veículos que está faltando aqui para a minha collection dos veículos clássicos do Jurassic Park. Bom, comenta aí. Deixa nos comentários agora, você aí que está assistindo o vídeo. Se você tem esses veículos, quais deles vocês têm. E quais desses veículos aqui que está faltando dois para me fechar a coleção. Na verdade galera, hoje eu vou fazer uma customização aqui nesse vídeo. Então, fica ligado no vídeo do começo até o fim. Para não perder a customização que eu vou fazer aqui. Mas antes de fazer a customização, eu quero compartilhar com vocês cada veículo. Então, a gente vai puxar no zoom aqui, bem de perto, para vocês verem como são bem feitas essas miniaturas temáticas da matchbox. Eu tenho ali alguns carros repetidos. E dois carros daquele repetido, eu quero trocar com você aí do outro lado da telinha. Por esses outros dois carros que estão faltando na minha coleção. Então, se você tiver o carro, que eu vou falar para vocês quais são os modelos. Se você tiver repetido e quiser trocar comigo, vai entrar em contato comigo lá no nosso Instagram. Eu vou deixar o link tudo aí direitinho para vocês. E se vocês quiserem fazer essa troca, a gente pode estar fazendo essa troca. Para que eu consiga completar aqui a coleção dos carros Jurassic World. Beleza? Então, vamos lá galera. Vou começar mostrando os carros aqui, mas antes disso, já deixa aquele like. E se for novo aqui no canal, estiver chegando aqui por acaso, inscreva-se. Venha fazer parte do nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Eu vou puxar vocês aqui no zoom, para vocês conferirem cada veículo. E no decorrer do vídeo, eu vou mostrar para vocês a customização que eu vou fazer. E vou falar também para vocês quais são os dois carros que eu preciso para poder fechar aqui a coleção. Beleza? Então, vamos lá. Galera, estamos de volta aqui. Vamos começar aqui com esse lindo carro clássico dos cinemas. Acredito eu que muitas pessoas aí do outro lado da telinha, colecionadores antigos, assim como eu, já devem ter visto esse filme no cinema. Eu fui assistir no cinema com meu pai, eu apaixonei pela cena onde se encontrava aqui esses dois veículos, em fileira, os dois carros. E os carros foram atacados, um dos carros foram atacados pelo tiranossauro Rex. Então, tem aquela cena clássica. O carro que foi atacado, se não me falha a memória, é o carro número 4, que é este veículo. Como a gente pode ver aqui, o carro está todo sujo de lama. Tem todo o seu detalhamento aqui. Olha essa logo como que é perfeita, galera. Muito perfeito, né? A Matchbox caprichou aqui nessa miniatura. A lateral também está perfeita, né? E nós temos aqui o carro número 4, né? Acredito eu que sim, seja esse carro que foi capotado, né? Ele ficou de cabeça para baixo com um dinossauro em cima dele, né? Agora vamos passar aqui para o segundo veículo, né? Também clássico, né? Também estava ali junto com aquele outro carro na cena do filme, né? Então, a gente tem ele aqui. Porém, esse está todo limpo, né? Observa que ele não está sujo de lama. Mas olha a riqueza de detalhamento dessa logo aqui. Essa logo está perfeita, né? Ficou muito bacana aqui a pintura do veículo. Olha a lateral aqui também. Está muito bonito, né? E observa aqui que é o número 5, né? São dois veículos que estavam andando ali lado a lado. Eu vou deixar esse aqui capotado. E eu vou colocar aqui o dinossauro pisando em cima dele aqui, ó. Será que o dinossauro vai ficar aqui, ó? Vamos ver se a gente consegue fazer o dinossauro pisar aqui em cima. A cena do cinema, galera. Está meio embaçado, mas daqui a pouco eu foco lá para vocês. Vamos dar continuidade aqui. A gente tem aqui esse jipe. Esse jipe está lindo demais. Está muito bacana. Observa aqui que ele é o JP12, né? É o número 12 que tem aqui em cima dele. Está todo sujo de lama, né? Olha aqui o detalhamento da logo aqui na lateral, galera. Como que está perfeito isso aqui, cara. Perfeito, né? Esse jipe aqui, como vocês podem ver lá no fundo, está embaçado, mas eu tenho ele repetido. Então, é nesse vídeo, é nesse jipe, né? Melhor dizendo, que a gente vai fazer a customização aqui no vídeo. Esse jipe é daquela cena que o carro atola na lama e o rapaz parece que ele estava fugindo com alguns frascos, né? Com, acho que é DNA ou ovo, né? Não lembro muito bem, né? Mas ele estava fugindo com o DNA lá dos dinossauros, né? E aí o carro garra num barranco lá e entra um dinossauro pela porta, né? E come o camarada, né? Então, está aqui o jipe daquela cena, né? O jipe está super bacana, olha. A Matchbox caprichou, né? Está muito legal. E vai ser nesse jipe aqui que a gente vai fazer uma customização de um carro que está faltando na minha collection. Eu vou mostrar para vocês aí, tá bom? A gente tem aqui mais um jipe. Esse jipe aqui, acredito eu, ele é o JP29, né? Acredito eu que seja o jipe da primeira cena, né? Do filme, onde o pessoal chega e a moça fica em pé em cima do jipe e ela vista o dinossauro, né? Ou melhor, vários dinossauros, né? Ela vista ali pela primeira vez os dinossauros. Então, acredito eu que sim, que esse jipe seja ali o jipe que está levando o pessoal, né? Para ver os dinossauros pela primeira vez. Está muito bonito, né? Olha como que essa miniatura é perfeita, cara. A logo é muito bem feita, né? Olha que bacana que é esse jipe aqui do filme, né? Muito bacana, né? Agora a gente tem aqui o jipe do Jurassic World. Eu não lembro muito dos novos filmes. Eu assisti, acho que um ou dois, não sei. Então, não lembro muito bem de cenas do filme, tá bom? Mas está aqui os novos jipes, né? Que teve lá no novo filme, tá bom? Bem legal também, muito bonito. É o mesmo modelo do outro ali que a gente vai fazer a customização. E nós temos aqui uma Mercedes-Benz com estilo, assim, camuflado, né? Do exército, né? Carro que fica no meio do mato, né? Também está muito bem feito. Olha que legal. Muito legal. A única coisa aqui que eu não gostei muito foi o fato do vidro ser azul, né? Mas está valendo, né? Olha como é que é chique. Ela é aberta aqui atrás. Dá para ver tudo lá dentro. Olha, muito legal, né? Não me lembro muito bem em qual cena do filme apareceu esse veículo, né? Mas é dos filmes mais recentes, né? O caminhão, eu já lembro do filme, né? Onde eles estavam fugindo da larva, né? Do vulcão lá. E aí eles vão e correm, entram dentro do caminhão. Esse caminhão parece que ele entra dentro de um avião, né? E é uma cena até bem triste, né? Porque quando eles vão embora junto com o avião o dinossauro grandão entra dentro da água, né? A larva caindo, né? E aquela fumaça de fogo, né? Tudo lá acaba matando o dinossauro, né? É uma cena bem triste, né? Embora a gente saiba que não existe dinossauro mas é legal a cena, né? Então tem esse caminhão os personagens entram dentro desse caminhão e o caminhão parece que vai e entra na traseira de um avião uma coisa assim, tá bom? Então está aqui o caminhãozinho muito bacana a Matchbox caprichou bastante no caminhãozinho esse caminhãozinho está bem fiel o caminhãozinho que estava lá na cena do filme, né galera? Agora eu vou mostrar aqui para vocês os carros repetidos que eu tenho, né? Disponível aí para troca, né? Se alguém tiver o carro que eu quero quem sabe a gente não troca, né? O carro que eu quero, galera, é o carro número 4 deixa eu focar vocês aqui o carro que eu estou procurando, galera na verdade ele é o carro número 4 e é o veículo que a Matchbox fez todo amassado ele está amassado, né? Quando o dinossauro vira ele de cabeça para baixo o dinossauro pisa no carro e o carro amassa, né? Aquela lama quase que sufoca lá o menino dentro do carro, né? Então a Matchbox fez esse veículo todo amassado, né? Fez com essa parte de cima quebrada todo amassado eu não tenho esse veículo na Collection falta ele e falta mais um, né? Eu não disse para vocês aí no começo do vídeo que são dois carros que eu ainda não tenho o outro carro que a Matchbox fez foi um Jeep eu acredito que... eu acho que é o número 10 eu vou deixar o vídeo aqui passando aqui em cima para vocês bem aqui em cima então vocês vão ver qual é o número do Jeep, tá bom? Então tem um Jeep que a Matchbox fez que ele não tem a parte de cima, né? E ele tem duas caixas aqui atrás, tá bom? Esse Jeep, ele é da Senna a gente vai fazer o seguinte vamos fazer aqui a customização, né? Como vocês podem ver eu tenho o Jeep repetido, né? E claro, né, galera? Eu já abri essa miniatura aqui com a furadeira porque eu não posso mexer com a furadeira agora, né? Porque minha família está lindu, né? Então, se eu mexer com a furadeira aqui agora vou fazer barulho, né? eu vou acordar eles trouxe o carro aqui para bem de perto para vocês conferirem então, como eu falei eu já abri a miniatura vamos tirar aqui vamos desmanchar ela ó e galera, na cena do filme a gente observa que o carro, ele foge do dinossauro, né? deixa eu desmanchar ele tudo aqui enquanto isso e ao fugir do dinossauro o carro, ele não tem a capota é o que a gente vai fazer aqui a gente vai tirar a capota do carro já tirei a capota do Jeep, né? aí, ó já tirei a capota dele vamos montar ele aqui de novo ó vou montar ele aqui de novo então, agora eu tenho aí mais um carro é... do filme, né? na verdade, só a numeração dele que não vai ser a mesma porque aqui tem outra numeração deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui encaixei agora sim, a gente tem aquele Jeep que foge do dinossauro, né? porém, aquele Jeep ele tinha duas caixas aqui atrás, né? a Matchbox fez o Jeep eu não tenho ele, né? então, eu vou deixar assim, ó aqui, ó vai ficar desse jeito ou melhor, galera eu posso deixar sem o para-brisa, né? porque é na cena a gente pode observar eu vou deixar a cena aqui de novo pra vocês a gente observa que o Jeep passa num tronco de árvore e arranca esse para-brisa junto com as caixas as caixas acabam caindo, né? então, o Jeep fica sem o para-brisa vamos tirar o para-brisa pra gente ver como que ele vai ficar sem o para-brisa será que eu consigo tirar esse para-brisa aqui? só puxando assim não consigo, hein, galera? vou ter que dar um corte aqui no vídeo e volto já galera, estamos de volta aqui eu tive que usar aqui uma ferramenta pra gente tirar o para-brisa, né? então, agora eu tirei o vidro do carro agora vamos fazer o seguinte vamos montar ele aqui sem o vidro vamos deixar ele sem o vidro, galera olha aí agora sim, ó a gente tem aqui a única coisa que vai ser diferente do filme é o número, né? que esse aqui é o número 12, né? e o do carro eu acho que é o número 10 mas vocês vão estar vendo aí o vídeo a gente vai conferir o número mas tá aqui, ó agora eu tenho um jipe aonde passa na árvore, né? e arranca o vidro e as caixas também acabam caindo, né? então tem aqui o jipe, né? tá aí, ó bom não é o jipe que a Matchbox fez, né? a Matchbox fez deixa eu tirar aqui as peças deixa as peças aqui no canto e deixa eu focar vocês ali agora eu tenho aqui mais um jipe, né? que fez parte aí do filme customizado aqui por mim na verdade eu só tirei duas peças aqui do carro, né? e a gente tem ele aqui lacrado tá fechadinho fechadinho eu vou abrir ele aqui agora junto com vocês vamos fazer aqui aquele corte aqui no blister como de costume eu faço o corte aqui na parte de baixo, né? deixa eu tirar aqui tá aí, galera agora eu tenho aqui o outro jipe que tá aqui, ó dois jipes, né? só a numeração que não vai ser a mesma, né? a numeração não vai ser a mesma aí, ó só a numeração, né? que não vai ser a mesma mas agora a gente tem aqui o jipe embora ele tá sujo de lama ali, né? então não tá dando pra identificar muito ali o número 12, né? agora a gente tem aqui o jipe que foi atacado, né? pelo dinossauro, né? porque o dinossauro ele chega a alcançar o jipe, né? o dinossauro após o jipe bater na árvore e arrancar aqui o vidro, né? e a caixa cai o dinossauro ainda bate aqui a cabeça na lateral, né? o dinossauro, o rex ele dá uma cabeçada no jipe, né? quase que consegue pegar aí os personagens do filme, né? então agora eu tenho aqui mais um jipe do filme, né? mas galera eu ainda tenho dois veículos, né? como vocês podem ver ali a gente tem dois pra gente poder fazer a troca, né? então se alguém tiver aí o jipe que vem com a caixinha em cima e tiver o veículo que tá amassado quem sabe a gente não faz aí a troca e a gente consegue completar a coleção, né? caso você não tenha aqueles ali e é isso aí, galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo agora eu tenho aqui mais um jipe pra gente colocar aí na coleção né? porém a gente tem aqui o jipe que foi atacado pelo dinossauro, né? se gostou do vídeo deixa aquele like se for novo aqui no canal estiver chegando aí por acaso inscreva-se venha fazer parte do nosso canal sejam todos bem-vindos é isso aí, galera um forte abraço fiquem com Deus e até até o próximo vídeo nossa quase que ele comeu o carro, né? o dinossauro quase que o dinossauro comeu o carro esse dinossauro aqui tá chique, ó vai comer o veículo ali, ó coloco o outro capotado aqui mesmo é isso aí fui! e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL